...pela Polícia Rodoviária Federal, totalmente irregulares, motoristas sem capacitação, em um desses veículos 80 estudantes, num veículo como esse, gente em pé, enfim, a gente acompanhou agora a Tacaimbó, a gente queria saber se o Ministério Público vem acompanhando essa história, principalmente aqui no interior, porque parece que é a realidade de muitos municípios. Bom dia para o senhor. Bom dia Renata, bom dia a todos os ouvintes e aos ouvintes da rádio. Bom dia, essa é uma infeliz realidade, o Ministério Público vem sim acompanhando, vem fazendo um trabalho junto aos promotores para acompanhar a qualidade do transporte escolar, e o que a gente tem verificado, Renata, é que essa situação se reproduz em muitos municípios. Por vezes as empresas entram nas licitações apresentando alguns veículos para realizar o transporte, e posteriormente se comprova que outros veículos são agregados. Então o que a gente precisa colocar na cabeça é que a qualidade do transporte escolar é fundamental, são vidas de crianças que estão aí sendo transportadas. Essa situação que ocorreu em Riacho poderia ter sido evitada, as informações preliminares, e a gente, lógico, a gente precisa aguardar a perícia, né? Mas as informações preliminares dão conta de que faltou freio, então isso é manutenção. E nós temos, inclusive, comunicado aos promotores que têm oficiado aos municípios das vistorias obrigatórias do DETRAN que esses veículos precisam passar nos meses de janeiro e junho de todo o ano. E principalmente depois de dois anos de aula paralisada, todas essas irregularidades poderiam ter sido corrigidas. Esses veículos passaram por vistorias agora no mês de janeiro, né? Perante o órgão competente, e possivelmente essa tragédia poderia ter sido evitada, se de fato se comprovar que foi falta de manutenção. Mas o Ministério Público vem trabalhando, não basta fazer um apurar administrativamente, tem que se apurar as responsabilidades também, do ponto de vista administrativo, de gestão e a responsabilidade criminal para que situações como essa não se repitam no nosso Estado. Vocês estão convocando gestores, doutor Sérgio, para esclarecer e apresentar a documentação dessas empresas? Porque, como o senhor falou, muitos desses municípios optam pela licitação, e aí a licitação a gente sabe que é algo bem rigoroso, se apresentam documentos, e tem as visitas também em loco, mas isso precisa ser fiscalizado depois, porque a gente sabe que muitas empresas se organizam só para participar do certame. Essas reuniões já foram realizadas, já fizemos reuniões com a Undime, com a MUP, com os próprios membros, promotores e promotoras de justiça, ao longo desse período aí que passou, 2019, 2018, 2020 também. Logicamente, esse ponto de transporte escolar ficou paralisado durante o período de pandemia, mas o gestor poderia e deveria ter buscado a regularização para essa retomada das aulas de forma presencial, que ocorreram agora em fevereiro e março. Mas uma nova rodada de reuniões vão ser realizadas, infelizmente, desse fato, mas eu quero deixar claro para todos que o Ministério Público vem, sim, trabalhando. Já detectamos situações, como eu falei, semelhantes a essa que você narrou agora do ônibus, em outros municípios do sertão, e é preciso, efetivamente, que o tema educação seja tratado de maneira muito responsável pelos gestores. Já passou a época de se brincar, já se passou a época de oba-oba, é preciso, sim, agir, porque essa nação clama por uma educação de qualidade, principalmente após dois anos, quase dois anos e meio, sem aulas presenciais, com retrocessos cognitivos consideráveis para esses estudantes. E o transporte escolar é o caminho para que esses estudantes cheguem com segurança à escola e possam recuperar esses conteúdos, e os pais terem a certeza de que seus filhos estão sendo transportados em veículos com qualidade. O que a gente observa também, doutor Sérgio, é que o discurso da educação, ele é muito bonito, e esse ano, principalmente, que é ano de eleição, e que a educação não é só sala de aula. Todo esse processo, quando o estudante deixa a sua residência até chegar à escola, tudo isso precisa ser visto. Nesse caso de Riacho das Almas, foi na zona rural, estradas difíceis, perigosas, cheias de serras, né? Que o município precisa cuidar dessas estradas também, para que esses veículos possam passar de forma mais adequada. E como o senhor bem falou, que os pais se sintam seguros em ver os seus filhos embarcarem naqueles veículos. Porque eu fico imaginando a cabeça dos pais lá de Riacho, principalmente das crianças que passaram essa situação na sexta-feira. É, exatamente. O discurso, como eu falei, tem que ficar para trás. A gente tem que observar agora as ações efetivas. A educação é o transporte escolar, a educação é a alimentação de qualidade, a educação é a capacitação dos professores, a educação é a contratação de profissionais de apoio para a educação inclusiva. E a gente vê, Renata, que municípios similares, próximos, com a mesma estrutura, mesmo tamanho, etc., Alguns realizam uma qualidade melhor de educação e outros não. Então é preciso enfrentar esse problema com seriedade. A época do discurso bonito, das frases de efeito, passou. Não dá mais para a gente pensar em educação dessa forma. Nós temos aí o Plano Nacional da Educação, nós temos metas a serem cobridas, e é preciso que os gestores pensem nisso com muita responsabilidade. Esse é um ano, logicamente, emblemático, mas todo ano para a educação é emblemático. Então é preciso que a gente trabalhe. Nós realizamos, só para dar ciência, reuniões com o DETRAN já, realizamos reuniões e encontros com a Polícia Rodoviária Federal sobre esse tema de transporte escolar, para que, de fato, os municípios sejam chamados à responsabilidade, e que as empresas que são contratadas, e a gente sabe que muitas vezes o município não tem a frota necessária para cobrir toda a área do município, é preciso contratar empresas, mas essas empresas, após a licitação, que tem, como você falou, um rigor muito grande, o serviço seja implementado da forma como foi registrado em ata. Então é isso que o Ministério Público vai dar continuidade nesse trabalho de fiscalização, de apuração, especialmente agora em Riacho das Almas, mas em todos os municípios a gente vem atuando, mas as frentes que a gente atua são muito amplas, mas a educação precisa ser prioridade, está sendo prioridade na gestão do Ministério Público, e vamos acompanhar essa situação e outros que aparecerem. Doutor Sérgio, só para encerrar, tem como as pessoas denunciarem, mandar vídeos para o Ministério Público, ó, na minha cidade está acontecendo isso, eu não consigo deixar meu filho embarcado num ônibus desse, eu não confio, tem como as pessoas denunciarem? Sim, tem, o Ministério Público tem um canal da ouvidoria, podem acessar o site do Ministério Público, que é o www.mpp.mp.br, do lado direito da tela vai ter um íconezinho colocado, Olá, posso ajudar? Basta clicar nele, que se entra no canal da ouvidoria, que é no nosso Aldívia, que chama, e a partir daí a pessoa pode fazer as suas denúncias, as suas queixas ao Ministério Público, elas são repassadas diretamente aos promotores, tá? Temos também um e-mail, que é o caopeducação, arroba, peraí, deixa eu só lembrar aqui, caopeducação, arroba, mpp.mp.br, sem o cidinho e o tio, tá? Você pode aí, depois já produzir aí na rádio, caopeducação, arroba, mpp.mp.br, e as pessoas podem também mandar diretamente para o Ministério Público. E ainda tem um telefone, o DISC-MP, é o 127, 127, de 8 às 14 horas, o cidadão pode entrar em contato e também fazer as suas denúncias. Perfeito, doutor Sérgio, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no Manhã Cidade, qualquer novidade, a gente tá aqui aberto sempre para ouvir o Ministério Público, porque é o braço que ajuda a população na fiscalização para que as coisas possam acontecer dentro da normalidade, da legalidade, senão vira bagunça. É, eu agradeço o espaço e coloco o Ministério Público à disposição, nós estamos de portas abertas à população, procure o promotor ou a promotora da sua cidade, ou através dos nossos canais, o DISC-MP 127, que às vezes talvez seja o mais fácil para a população entrar em contato, e nós estamos à disposição, aptos a trabalhar para a sociedade. Muito bem, conversamos com o doutor Sérgio Gadelha, que é promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio e Defesa.